Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu me chamo Marco, professor Marco Assis, acredito eu que a grande maioria já me conheça, nós já estamos nessa senda já há algum tempo, não é verdade? Então, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês. Bom, nesse momento, para aqueles que necessitam da minha audiodescrição, né? Então, eu vou buscar fazer de forma muito sucinta, até porque acredito eu que seja de fato como eu estou hoje. Então, a minha roupa, eu estou utilizando um moletom, uma blusa de moletom com capuz cinza, tá certo? Eu sou um homem branco, cabelos negros, utilizo óculos e hoje a gente está aqui para mais um encontro, tá bem? Bom, então eu vou pedir a licença de vocês por um instante, porque o nosso tempo é curto, o nosso tempo tem que ser muito bem aproveitado, como sempre, né? Então, eu vou direto ao ponto, direto ao assunto hoje com vocês, porém, antes de darmos de fato o primeiro passo aí rumo à nossa formação de hoje, eu já quero antecipadamente pedir desculpas a vocês, talvez quem me conhece, quem acompanha as nossas transmissões, as nossas formações, talvez esteja sentindo aí no áudio aí alguma diferença no meu tom de voz hoje, porque eu venho de uma gripe aí muito forte por esses dias. Então, pode ser, pode ser, talvez não, estou torcendo para não, mas que no meio da transmissão aí seja necessário interromper o áudio por alguns instantes. Então, já peço desculpas a vocês caso isso aconteça e já deixo vocês também todos sobre aviso em relação a isso, tá bom? Para não achar que o Marco assim sumiu ali no meio da transmissão do nada, tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir agora sim um instante a vocês para que eu possa fazer o compartilhamento da minha tela com vocês e aí a gente começar a nossa transmissão de maneira bastante objetiva, tá bem? Bom, acredito eu que todos já estejam aí visualizando a nossa primeira tela, né? É aquilo que contém em quase todas as transmissões, se não todas, então tá aqui o nosso título, né? Formação para professores, recuperação e aprofundamento, o meu nome, né? Marco Assis, tá bem aqui na sequência, componente curricular matemática e nós hoje trataremos da etapa do ensino médio, tá? Isso eu acho que é sempre bem importante a gente ressaltar, haja vista, né? A quantidade aí de interações que vocês possuem, né? Por esse canal aqui, né? Via vídeo, etc e tal, então é para que a gente se localize bem hoje nesta transmissão, nesta formação, né? Nós estamos aí falando da etapa do ensino médio, tá bem? E aí, como quase sempre, nós temos aí na sequência as transmissões de ano-série, ainda que nós teremos aí um pequeno ajuste, né? A partir dessa nossa transmissão aqui, esse ciclo, né? De termos a etapa e logo na sequência a transmissão de ano-série vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas aí eu conto para vocês já já no decorrer aí da nossa formação, no decorrer da nossa apresentação. Bom, então eu vou passar aqui a próxima tela, né? Onde também é de praxe que a gente sempre faça isso, que a gente sempre disponibilize isso para vocês. Então aqui, para aqueles que necessitarem, né? E baixarem essa apresentação em PowerPoint, que vocês todos têm acesso, vocês ficam aí à disposição em dois links, né? Um que vai levar para o material do Aprender Sempre do Ensino Médio e o outro que vai levar vocês para o Ensino Fundamental, né? Para os cadernos do Ensino Fundamental. E lá vocês encontraram tanto os cadernos do professor quanto os cadernos do aluno, do estudante, tá bem? Então vamos lá. Já pegando um gancho naquilo que eu acabei de comentar com vocês em relação aí a essa pequena alteração, e isso foi necessário por conta aí do nosso cronograma, né? Desta apresentação, normalmente a gente sempre faz uma formação de etapa um pouco mais abrangente, né? Tratando de aspectos que comuns ou que minimamente tangenciam todos os conteúdos, né? Todas as habilidades ali das sequências de atividades do Ensino Médio. E depois nós temos a transmissão de ano-série, e no nosso caso, né? De série, primeira, segunda e terceira série do Ensino Médio, aonde os formadores dão uma tratativa, né? possuem um olhar muito mais específico, né? Então o formador da primeira série vai trabalhar com uma sequência de atividades do caderno da primeira série, e de forma análoga da segunda série do Ensino Médio, da terceira série do Ensino Médio, tá bem? Por conta desses ajustes que eu tô comentando com vocês, nós, a respeito dessas sequências de atividades, nós teremos agora somente a formação de etapa, tá bem? Tudo bom, pessoal? Então vamos lá. Então, dando continuidade, aqui é sempre um tutorial muito bem planejado aqui, que foi feito com bastante carinho para todos vocês, né? Para que vocês possam encontrar essas formações, né? Para que vocês possam ter acesso a essas formações. Então, aqui você vai encontrar um tutorial onde você é indicado aonde colocar o seu login, aonde colocar a senha, quais as senhas que você vai utilizar, né? E até o momento onde você tem acesso, né? Escolhendo a data da formação que você deseja. Então, por exemplo, se você, por uma razão ou por outra, não conseguiu, né? Assistir a nossa última formação, então você pode ir lá no nosso repositório, colocar a data da última formação que você vai ter acesso a ela, tá bem? E isso é super importante, né? Vale ressaltar, porque existe uma trilha, né? Existe um encaminhamento, existe um planejamento para aquele bimestre. Então, às vezes, se a gente, por uma razão ou por outra, acaba não conseguindo participar de todas, pode ser que essa não participação faça falta, com certeza fará falta de alguma maneira, porque a gente vai fazendo as coisas, assim, sempre interligadas de alguma maneira, né? Então, quando falta uma pecinha ali, faz falta mesmo. Então, é recomendável que, ainda que você não consiga assistir naquele momento designado para isso, é importante que você retome. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui uma tela, só para a gente poder se localizar mesmo. Nós temos aqui, ó, nós já trabalhamos, né? Com a sequência de atividade 7 e 8, aqui, ó, no dia 26 do 5, na formação de etapa. Nós trabalhamos no dia 2 do 6 também, com a sequência de atividade 7 e 8 onissérie. E agora, por conta daqueles ajustes que eu acabei de comentar com vocês, nós teremos uma formação de etapa. Aí, note que no dia 23 do 6, nós teremos uma outra de etapa, porém, já com a sequência de atividades 1 do volume 2. Tá bem, pessoal? Então, só para que vocês tenham aí bastante clareza sobre aquilo que está havendo e ter aí uma visão um pouquinho, né, do todo, o que veio antes e o que vai vindo depois. Tá bem? Ok? Então, vamos lá. Obedecendo o nosso roteiro formativo, acho que todos vão, né? Lembra que eu acabei de falar agora aí que nós temos um planejamento, nós temos um encadeamento das coisas, etc e tal. Então, esse daqui, esse roteiro formativo foi apresentado para vocês lá no início do segundo bimestre, né? E, em forma de compromisso, a gente vem atendendo ele durante todo o bimestre. Então, começou aqui com a sequência de atividade 5, né? Aonde depois nós passamos para a sequência de atividade 6, trabalhamos com a sequência de atividade 7 e 8, como eu acabei de mostrar, e aí aqui, assim, aqui, ó, a gente ainda permanece com a sequência de atividade 7 e 8, por conta daqueles ajustes que eu já disse a vocês. E qual que é o nosso foco principal, né? É a questão do conhecimento conhecimento específico do professor de matemática, tá bem? É o conhecimento específico do professor de matemática. Aquele tipo de conhecimento que só o professor de matemática tem, né? Pode aparecer até uma certa prepotência, mas não é, faz parte, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso nosso cotidiano, e pode ser que a gente perceba, a partir das nossas discussões, das nossas reflexões aqui, talvez aquilo que eu entenda que são pontos fortes em relação ao meu conhecimento especializado, pode ser que eu tome conhecimento de conhecimentos especializados que, conscientemente, eu nem sabia que existia, ainda que eu já fizesse uso de alguma maneira, né? E pra isso, então, nós nos apoiamos nos estudos, né? Do grupo de pesquisa da Débora Ball. E isso já foi dito em outras transmissões, eu não vou me alongar, né? Mas fiquem à vontade aí pra buscar maiores informações, tá bem? Então, a Débora Ball, ela traz o conhecimento comum, conhecimento especializado, conhecimento do conteúdo e dos estudantes, e assim sucessivamente. E a partir desse estudo do seu grupo de pesquisa, foi criado, então, esse grafo aí, né? Essa ilustração que eu acho que a gente bate o olho, assim, e já tem uma visão já do todo, isso é muito legal, né? Isso eu acho que é muito bacana da gente sempre estar revisitando, né? Porque eu acho que faz mais parte aí do nosso dia a dia. Então, percebam bem que essa figura, essa coisa oval aí que tá posta aí na nossa tela, metade dela trata, né? Do conhecimento específico do professor de matemática relacionado ao conteúdo pedagógico, né? O conhecimento pedagógico, sobretudo do conteúdo, e a outra metade do conhecimento do conteúdo da disciplina, né? A gente já fez já essa discussão, não vou me alongar, como eu disse agora há pouco, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente ir recapitulando, né? Pelo menos aquilo que ficou, né? Em nossas memórias aí, a partir das nossas formações, tá bem? Bom, feito isso, então, fazendo esse resgate muito breve, eu sei que é breve, eu sei que o pessoal deve lamentar de alguma maneira, né? De não poder discutir mais, porque a cada leitura, a cada revisitação que a gente faz, né? A cada, a cada, a gente sempre quer, né? Mais e vem outras coisas na cabeça que a gente gostaria de falar e tudo, mas talvez esse seja um dos nossos objetivos aqui também, né? Provocar essa, esse, 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 entre aspas, mal-estar, né? Mas que nos tira aí da, da, muitas vezes, da nossa zona de conforto e faz com que a gente busque ainda mais o aprimoramento, né? O aperfeiçoamento profissional. Bom, então, pra hoje, qual vai ser os nossos objetivos para a nossa formação? Primeiro deles, refletir sobre o conhecimento ou os conhecimentos necessários do professor que ensina a matemática. De forma específica, aquilo que a Débora Ball chama, né? Com o seu grupo de pesquisa, lá na Universidade de Michigan, o que que ela diz? O conhecimento horizontal do conteúdo e do currículo. Então, nós temos aí a nossa tarefa de hoje, né? É refletir um pouco sobre isso, é identificar isso, é fazer com que isso, né? Venha a, 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 a superfície e que, a partir disso, a gente entenda aí o seu, o seu, o seu, a sua importância na nossa prática profissional. E o segundo objetivo é identificar, a partir do conhecimento horizontal do conteúdo e do currículo, suas contribuições para o desenvolvimento das sequências de atividades 7 e 8, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o nosso primeiro momento aqui, né? Tido, né? Como o nosso primeiro momento, apesar que eu acho que o nosso momento nunca, nunca acaba, né? Então, por isso, não tem primeiro, não tem segundo, mas, é para que a gente só tenha uma organização mais, mais pontual, é esse nosso primeiro momento. Quais são os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, sobretudo, quando se trata do conhecimento horizontal do conteúdo e do currículo? Bom, para que a gente comece, então, essa reflexão, que é um dos nossos objetivos, ó, tô até voltando aqui, que é refletir sobre isso, e a gente entende que uma maneira da gente poder fazer isso, né, é nos questionando de alguma maneira. Então, no próximo slide, nós teremos aí uma pergunta que eu gostaria que de forma muito, como sempre, né, óbvio, e tenho certeza que todos são, porque não haveria motivo para ser diferente, mas que de forma muito honesta consigo mesmo, consigo próprio, que você busque responder ela em essência, né, com a maior transparência e honestidade possível, porque eu entendo que só dessa maneira a gente consegue caminhar, tá bem? E aí, é óbvio, não tem certo, não tem errado, não tem completo, não completo, será que eu acertei? Não é isso, até porque nós não vamos ter essa troca, infelizmente, mas que vai ficar isso no registro, e quem sabe você não vai acabar dividindo isso com os seus pares durante aí as horas de ATPC, que vocês terão logo em seguida, tá bem? Então, vamos para a pergunta, e vamos parar de suspense? Tá aqui, ó. Professor, em quais momentos de sua prática docente você mais se apoia nas orientações curriculares? Qual é? Em que momento? Aliás, será que há esse momento? Pode ser que não, pode ser que você fale, Marco, a coisa mais difícil do mundo é eu conseguir olhar para aquilo, seja lá por qual motivo, qual razão, for, não importa, eu sou professor, gente, eu também estou na sala de aula igualzinho a vocês, não é nada de diferente, tá bom? Então, assim, eu acho que a coisa tem que ser muito honesta, muito transparente, né? Porque só assim, como eu já disse anteriormente, não quero me repetir, a gente consegue caminhar, né? A gente consegue crescer juntos. Então, volto a fazer a pergunta, né? Volto a ajudá-los aí na leitura dessa pergunta. Em quais momentos da sua prática docente você mais se apoia nas orientações curriculares? Qual é esse momento? Conta para nós, né? Anota aí no seu diário de bordo, né? Crie o hábito aí de fazer os seus registros, até porque, pode ser que no final da nossa formação, você acabe revisitando essa pergunta, esse questionamento, e pode ser que você diga, olha, Marco, feliz ou infelizmente, não mudou em nada a minha perspectiva em relação a isso. Pode acontecer? Pode, pode. Não será ofensivo comigo, prometo. porque é assim, é um processo, né? Formativo, né? Não é impositivo, não é treinamento, é formação, e isso é tijolinho por tijolinho. Mas pode ser que também o oposto aconteça, e aí eu vou ficar mais feliz ainda, sem dúvida nenhuma, se você revisitar esse questionamento após a nossa formação, após as suas reflexões, e você fale, puxa, é verdade, Marco, era uma coisa que eu raramente percebia, ou até fazia, ou até tinha como importante, mas que, de alguma maneira, eu não fazia aquilo de forma consciente, virou um hábito, e eu fui fazendo gradativamente, né? Então pode ser. Registraram aí, pessoal, esse Marco não para de falar um minuto, né? Aí é difícil, né? Prestar atenção e escrever ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu espero que já tenha dado tempo suficiente para que você pense um pouquinho na sua resposta, para que você já tenha feito aí o seu registro, tá bem? Então vamos continuar? Porque tem muita coisa para a gente falar hoje ainda. E aí, então, pessoal, a ideia dessa tela, foi trazer, a partir dessa reflexão que nós fizemos, com esse questionamento, com essa pergunta, né? Que a gente trouxesse um slide a vocês que representasse alguns elementos, né? Que podem estar presentes nos documentos curriculares, e eu não estou falando de forma unilateral a respeito do currículo paulista. Eu estou pensando no currículo como um todo. É claro que quando a gente faz parte de uma rede, e quando a gente fala em currículo, a primeira coisa que vem, e nós não nos furtamos de fazer isso, tanto é que a gente colocou aqui, ó, a imagem, né? Da capa ali do nosso currículo paulista, do nosso querido currículo paulista, que tanto vem contribuindo aí com o bom andamento, né? Do nosso sistema educacional. Então, há alguns elementos que estão presentes nesse tipo de documento, né? E que, de certa forma, vão subsidiando e norteando os nossos afazeres profissionais. Então, desta forma, elencamos alguns. Não são os únicos, mas são alguns, né? E aí nós elencamos quais, né? Os objetos de conhecimento que são apresentados no currículo, ou nos currículos, de um modo geral, sobretudo no nosso currículo paulista, né? Onde ele aponta lá as unidades temáticas, os objetivos formativos, as metodologias, né? Ele sinaliza, ele aponta, né? Ele vai te dando aí um norte. Mesmo questões mais filosóficas do que se pretende com aquilo, ele também vai nos trazendo, vai nos apontando. Os nossos objetivos educacionais, habilidades, habilidades gerais, específicas, estratégias didáticas, muitas vezes, pedagógicas, né? E até de recursos físicos mesmo, materiais manipuláveis, etc e tal. Ele vai dando algumas dicas, alguns apontamentos, algumas recomendações. Então, uma das nossas propostas, nesse sentido, é refletir sobre a necessidade de se conhecer esse currículo. Já que todos concordam, acredito eu, que ele vai nortear, e esse é o papel dele, né? O ensino e aprendizagem, e, sobretudo, falando aqui da nossa cozinha, né? Da matemática, né? Falando um pouquinho das nossas coisas, da matemática. E pra que isso? Pra que a gente possa pensar em nossa prática docente, atrelando esse documento cada vez mais, né? Aos materiais que a gente faz uso, né? E, nesse caso, e na nossa rede, a gente podia pensar no currículo em ação, nós podemos pensar nos cadernos do Aprender Sempre, nós podemos pensar nos livros didáticos que, de alguma maneira, né? São ofertados aos nossos estudantes e que, de alguma forma, a gente também faz uso cotidianamente, né? E aí, então, a gente parou pra pensar e falou, mas será que tá claro pra todos o que é um currículo? O que é o currículo? Vamos tentar sintetizar isso pra que a gente tenha... Porque, às vezes, eu tô falando de currículo e a gente tá conversando aqui com um monte de gente, né? E isso vai ficar gravado e à disposição de vocês. Então, pode ser que nem todos que estejam vendo essa formação, participando dessa formação, tenham a mesma concepção do que é o currículo. Então, sendo assim, a gente traz na próxima tela uma definição de currículo, ainda que, academicamente falando, a gente sabe que existe uma certa dificuldade em poder definir o que é esse currículo, mas a gente trouxe aqui aquilo que a gente entendeu o que mais fazia sentido pra nós, tá bem? Então, o currículo, ele é considerado um conjunto de experiências, vivências e atividades na escola, convergentes para objetivos educacionais e, por isso, devem ser adotadas de forma inter- e transdisciplinar, a fim de facilitar o processo de ensino realizado pelo professor, assim como as aprendizagens dos estudantes. Dessa forma, atinge os objetivos educacionais presentes no currículo. Note que essa citação, e depois vocês podem ter acesso a esse material, já que a gente deixa as referências lá no final, ela é de 2014. Então, é claro que de lá pra cá, a gente vem passando por várias transformações, por várias modificações, vários entendimentos, variações até de entendimento de coisas que nós já tínhamos anteriormente. Então, é claro que se precisa fazer uma leitura disso, levando em consideração o contexto do momento atual que nós estamos vivendo. Então, hoje, por exemplo, a questão do ensino, da aprendizagem, a gente já tem já outros entendimentos sobre esses processos, mas que a gente ainda se entendeu que a mensagem dessa definição de currículo, pra nós, ela é satisfatória, tá bem? E aí, então, a gente começa falando do conhecimento do currículo, né? Pra que eu preciso conhecer esse documento, Marco? Será que eu preciso mesmo? Então, usando como referencial os estudos de Boll 2008, da Débora Boll, né? Ela afirma que o conhecimento do currículo é entendido como os princípios das diretrizes curriculares, orientações, fins e motivações das mesmas materiais curriculares e sequencialização dos temas nos diferentes níveis escolares. Então, entendemos que seja extremamente importante nos aprofundarmos em nossos estudos, indicando, sobretudo, o nosso aprimoramento profissional dentro desse universo do conhecimento do currículo. E o conhecimento horizontal do conteúdo, né? E ainda usando aí, fazendo um apude ao trabalho do Ribeiro 2016, esse já é um pouco mais recente, ele afirma que o conhecimento horizontal do conteúdo relaciona-se com a consciência de como os conteúdos matemáticos estão relacionados entre si, durante a extensão da matemática contida no currículo escolar. Então, ainda que eu vá lá e consulte o currículo, eu vou no momento de planejamento, por exemplo, no momento de eu elaborar meu plano de ensino, no meu plano de aula, eu vou lá e consulto o currículo, e aí eu vou olhar, muitas vezes, aquela etapa, no sentido de aquele ano, aquela série que eu estou trabalhando. E aí, quando eu olho ali, por exemplo, eu vejo lá o tema frações, frações equivalentes, por exemplo. E aí, então, se eu não tenho esse conhecimento horizontal do conteúdo, ou seja, o que os meus estudantes tiveram de frações, ainda que eu não me apegue exatamente a frações equivalentes, mas o que eles viram sobre o tema antes daquilo, e o que eles virão depois daquilo, o que eles verão depois daquilo, eu não consigo trabalhar de forma objetiva aquele conteúdo. Então, eu ter esse conhecimento horizontal do conteúdo, ele se faz extremamente importante, tá bem? E aí, então, fazendo esse mix, então, nós já buscamos já evidenciar o papel do currículo, o que é o currículo, e o tão importante é o conhecimento sobre ele, e me apoiar cada vez mais no currículo, nós vamos buscar identificar, a partir disso, as suas contribuições para o desenvolvimento da SA7 e da SA8, como prometido anteriormente, tá bom, pessoal? Então, iniciamos o nosso segundo momento, e aí eu começo apresentando para vocês quais são as habilidades que serão trabalhadas nessas sequências de atividades, tá certo? Destacando a unidade temática de cada uma delas, e o objeto de conhecimento matemático envolvido nessa sequência de atividades. Então, já em tela, nós temos aí essa descrição da primeira série do ensino médio. Da primeira série do ensino médio, a unidade temática será geometria, né? Será? Porque eu imagino que vocês estão trabalhando com ela, mais ela, é geometria. O objeto de conhecimento, nós tratamos aí das retas paralelas cortadas por transversais, ok? E a habilidade... Estou um pouquinho cansado, né, pessoal? Me perdoem, viu? Mas a habilidade que nós vamos trabalhar nessa nossa sequência de atividades é identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, que a gente tem aí por hábito, né? Sintetizar como sendo o teorema de Tales, tá bem? Na segunda série do ensino médio, a unidade temática é álgebra, o objeto de conhecimento matemático são equivalência de expressões algébricas, ok? E aí, aproveitando e caminhando numa perspectiva de identificação de regularidade de uma sequência numérica, e a habilidade a ser desenvolvida é uma habilidade do sétimo ano, que é reconhecer-se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. E, da terceira série do ensino médio, nós temos aí geometria, né? Essa é a unidade temática, o objeto de conhecimento é a geometria métrica espacial, tá certo? Tratando aí de elementos da geometria de posição, poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cones, e aquilo tudo que a gente já está habituado, né? Que vem no pacotão, né? Quando a gente fala aí em geometria espacial, né? E a habilidade a saber identificar propriedades e características, calcular relações métricas fundamentais, comprimento... Só um instante, por favor. Voltei, pessoal. Então, calcular relações métricas fundamentais, o comprimento, áreas e volumes, tá certo? De sólidos como a pirâmide, o cone, utilizando em diferentes contextos, utilizando fórmulas, etc. Bom, ainda dando continuidade a essa visão um pouco mais macro, né? Das nossas sequências de atividades. Nós temos aqui, agora, falando da SA8, a habilidade ou aquelas descrições que eu falei pra vocês agora da primeira série do ensino médio, tá bem? Então, na SA8 da primeira série do ensino médio, a unidade temática são grandezas e medidas. E o objeto de conhecimento são os volumes, ou volume, né? De prismas e cilindros, tá certo? A habilidade a ser trabalhada nessa sequência de atividades da primeira série do ensino médio é uma habilidade do nono ano, que é resolver elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volume, de prismas e de cilindros, retos, inclusive, com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas, tá bem? Pessoal, aqui, vocês, acho que todos notaram, né? Que nós inserimos aqui uma setinha aqui pra vocês, pra que a gente... Na realidade, eu preciso ser honesto, na realidade, ela tem duas funções. Uma delas é sinalizar mesmo pra vocês, de um modo, assim, muito pontual, né? É chamar atenção, porque essa habilidade, nós vamos nos apropriar dela pra gente poder trazer exemplos um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas ela também serve pra nós. É isso que eu queria dizer a você. Ela também serve pra nós, porque, de fato, a quantidade de informação, ela é muito grande, então a gente também entende que isso também chamaria a nossa atenção de alguma maneira e não deixaria a gente esquecer desse detalhe extremamente importante, tá bem? Então, passando agora pra segunda e terceira série, né? Na segunda série, a unidade temática é números, ok? Unidade temática números. O objeto de conhecimento é a necessidade dos números reais pra medir qualquer segmento de reta, números irracionais, conhecimento e localização de alguns na reta numérica. E a habilidade é a do nono ano, é reconhecer o número irracional como o número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. E a gente sabe aí, pela nossa experiência, o quanto é difícil, né? A gente conseguir aí uma plena compreensão disso. Isso é algo que a gente precisa estar revisitando a todo momento. Então, na segunda série do ensino médio, nós teremos aí uma grande chance de fazer isso. Na terceira série do ensino médio, na S8, não vamos esquecer, a unidade temática é números e o objeto de conhecimento são as equações algébricas, né? Os números complexos, equações polinomiais, números complexos, operações e representação geométrica, né? O teorema sobre as raízes de uma equação polinomial e as relações de Jirá, tá bem? E a habilidade é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Bom, feito isso, né? Qual é a nossa ideia a partir de agora, a partir desse momento, quando a gente pensa no conhecimento do currículo? Veja que eu ter esse conhecimento me permitiu, inicialmente, identificar qual é a unidade temática que eu estarei trabalhando nesse momento. Então, uma delas é a unidade de grandezas e medidas, né? Sabemos que as medidas, elas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Isso, os livros de história, né? Da matemática, traz elementos e registros muito importantes. Inclusive, a utilização, né, pessoal? Da história da matemática, das aulas contemporâneas de matemática, ela também é uma grande ferramenta, né? Que sempre que a gente puder, a gente precisa utilizar. Vale lembrar que, quando eu digo a história da matemática, eu não estou dizendo no sentido de curiosidades, ou de, talvez, até algumas crenças. Não, eu estou dizendo de usar a história a história mesmo, no sentido historiográfico, né? Que eu acho que traz elementos e fomenta discussões em sala de aula, assim, incríveis, assim, incríveis, incríveis, incríveis. E aí, então, pessoal, o conhecimento do currículo, né? Nessa tela, a gente traz aqui uma parte, né? Um trechinho, né? Do organizador curricular, aonde ele traz a unidade temática, ele traz o ano, né? Onde aquilo está proposto, ele apresenta habilidade e apresenta ainda os objetos de conhecimento. Então, aquilo está pronto para a gente, para que a gente olhe aquilo, para que a gente se apoie nisso. E isso é muito legal, porque a gente também consegue perceber, e eu acho que essa palavra aqui, ela se encaixa muito bem, né? A questão da consonância entre o material que nós temos e fazemos uso dele quase que diariamente, e nesse sentido, a gente precisa falar do caderno Aprender Sempre, né? Com os preceitos, com as recomendações que nós temos no currículo paulista. Então, vocês perceberam que no currículo nós encontramos algumas coisas que na sequência de atividades nós também encontramos as mesmas coisas. Então, note como as coisas estão entrelaçadas, e claro, não poderia ser diferente, né? E aí, então, nós trazemos aqui o conhecimento do currículo, né? De que maneira? Apontando cada uma dessas... desses elementos que pode nortear, e que com certeza norteará as nossas atividades em sala de aula, né? Primeiro deles é a apresentação da habilidade. O segundo, né? Acho que vale lembrar que nessas habilidades nós temos aí minimamente dois elementos muito bem definidos, muito bem delineados, que é o processo cognitivo, e são os elementos voltados para a área da matemática em si, a que nós pontuamos como sendo o conteúdo matemático. Então, nós temos o processo cognitivo, que normalmente ele é posto por meio de um verbo, né? Ele aparece por meio de um verbo, ou seja, neste caso, nós teremos dois aqui, ó, resolver e elaborar, né? Então, note que não adianta eu querer fazer outra coisa que não seja isso, porque se não, ainda que as minhas intenções sejam as melhores possíveis, eu não estarei acatando as orientações do currículo vigente, e isso não seria adequado fazer. O objeto de conhecimento, neste caso, são medidas de volumes de prismas e cilindros. Então, eu preciso trabalhar com esses objetos matemáticos numa perspectiva de resolver e elaborar problemas, situações, problemas como ele pôs lá, né? E ainda nós temos ainda mais um elemento, que é o que nós chamamos aí de modificador, que é o uso de expressões de cálculo. Tá bem, pessoal? Então, esse conhecimento do currículo, né? A resolução de problemas, também nós já fizemos formações a respeito disso, onde eu tenho a resolução de problemas como algo a ser ensinado, ou como algo que eu consigo ensinar por meio da resolução de problemas, né? Ora, ele é meu objeto de ensino e ora, ele é o meu veículo, né? Aquilo que eu utilizo para ensinar matemática. Então, o caminho da resolução de problemas como uma estratégia metodológica, né? Tem a perspectiva de tornar os estudantes ativos no processo de aprendizagem, uma vez que um problema é um ponto de partida para a construção de novos conhecimentos, como está posto aí na nossa tela, né? No último parágrafo. A competência geral, né? Eu tenho acesso, quando eu olho para o currículo, eu tenho acesso à competência geral. Nesse caso, eu tenho uma competência geral 2, que ele vai falar de resolver problemas e criar soluções, como está destacado ali, né? Na nossa tela. Nós temos as competências específicas. Olha aqui, a competência específica 8, também vai falar de soluções para problemas. Então, pessoal, é de uma riqueza tão grande todo esse material, todas essas informações, que realmente a gente precisa estar cada dia mais atento a isso, porque isso vai subsidiar demais, vai dar muito sentido para o nosso fazer didático, pedagógico, como professores de matemática. Isso não tenho dúvidas que vai trazer muito mais significado, não só para o estudante, mas para nós também, porque em alguns momentos, acredito eu, que a gente pode ter a impressão equivocada, né? De que aquilo que a gente está fazendo é isolado de alguma maneira, né? Mas não, né? Mas não. Ela é uma peça extremamente importante quando eu olho para o processo como um todo. E aí, então, quando a gente olha para o conhecimento do horizonte matemático, meus amigos, minhas amigas, professores e professoras de matemática, a gente começa a perceber a grandiosidade desse tipo de conhecimento e que a gente não pode desprezar. Tratando da unidade temática, grandezas e medidas, que é aquela da setinha que eu ainda brinquei com vocês, aonde o objeto de conhecimento era o volume de prismas e cilindros e a habilidade que nós íamos desenvolver junto aos nossos estudantes. É a EF09MA19, que está posta aí na tela, que eu não vou ler para a gente não gastar tempo com isso, mas até porque eu já li ela vocês em outro momento, eu trago aqui a próxima tela, as habilidades desde o quinto ano até o nono, nessa primeira tela, que vai tratar de volume de sólidos geométricos. Então, vou voltar até aqui. Se a gente estourar no tempo, não tem problema. Depois eu levo bronca, mas não tem problema não, mas eu não vou deixar escapar, eu não vou me furtar de evidenciar essa riqueza tão grande do nosso currículo e do nosso fazer didático, pedagógico, acadêmico, enfim. Olha aqui, uma habilidade do nono ano que é resolver elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volumes de prisma de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Muito bem. Quando eu venho para cá, e eu vou ter conhecimento horizontal matemático, ou seja, o que eles viram antes, o que eles verão após isso, eu começo a perceber que a ideia de volume, ela começa a ser tratada no quinto ano, ela vai perpassando habilidades do sexto, ela permanece a ideia no sétimo, eu não tenho condições de ler todas essas habilidades, mas o material está disponível a todos vocês, até chegar no nono ano, tá certo? Que é essa habilidade que nós vamos desenvolver na primeira série do ensino médio, na sequência de atividades oito, certo? Só que aí não para aí, aí eu fui para o ensino médio, nós fomos para o ensino médio, eu e a professora Rosana, né? Saudosa professora Rosana, querida professora Rosana. Então, nós fomos para o ensino médio e o que nós encontramos lá? Nós encontramos o termo volume, né? Aparecendo em habilidades da primeira série, na realidade, da primeira série, para estar equivocado, eu falar isso, eu vou retificar a minha fala, né? Em habilidades do ensino médio, haja vista que o nosso currículo, ele sinaliza que essas habilidades, elas não vão ter um momento tão pré-definido como nós temos no fundamental, ela é trabalhada de forma dialógica, né? Ela vai e volta num sentido de espiral, então a gente passa por ela, depois a gente retoma, depois a gente passa mais uma vez, e assim, quase que de forma cíclica, né? Então, ela aparece também em três habilidades que eu vou desenvolver no ensino médio. Percebe, professor, que não adianta eu achar que, né, eu vou conseguir dar conta de tudo, né? Isso é um assunto que vai permeando absolutamente toda a educação básica, absolutamente toda a educação básica. Então, a gente precisa se atentar qual é o meu papel naquele momento, qual é a peça do quebra-cabeça que eu preciso colocar para aquela instância, né? Então, com isso, a gente encerra essa parte, e aqui a gente traz, assim, algumas sugestões para a TPC de vocês, né? Para que vocês possam explorar esse documento curricular da melhor forma possível e utilizar as análises obtidas durante a exploração do documento curricular de forma a utilizá-las no planejamento do desenvolvimento da SA7 e da SA8, tá bom, pessoal? Subsidiando aí suas escolhas e tomadas de decisão. E aí, então, nós temos aqui uma indicação de uma tese de doutorado da Universidade Federal de São Carlos, de 2016, né? Do Rogério Marques Ribeiro, que é um amigo querido e que fez uma tese linda, 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 que eu acho que é muito contribui, né? Com a ideia nossa de educadores matemáticos, tá bem? Então, conseguimos, sim, né? Cumprir com os nossos dois objetivos, nós conseguimos refletir sobre os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, sobretudo, quando a gente pensa no conhecimento horizontal do conteúdo e do currículo e identificamos, a partir disso, algumas contribuições no planejamento da SA7 e da SA8. Como de costume, peço a todos vocês que participem da nossa enquete, que deem as suas contribuições, que escrevam, né? Que sinalizem os seus desejos, as suas dúvidas, as suas críticas, por que não dizer, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, elas serão todas numa perspectiva de construção e de melhorias, tá bem? Aqui nós trouxemos algumas das nossas referências, que aí depois eu acho que com um pouquinho mais de calma vocês conseguem olhar, né? E se for do interesse, buscar novas referências, novas leituras, novos materiais, né? Então, com isso, pessoal, eu agradeço mesmo a todos vocês, agradeço a atenção de vocês, obrigado por tudo mais uma vez, é sempre muito, muito, muito bom estar aqui com vocês, né? Eu agradeço sempre a parceria, eu agradeço sempre a fidelidade, de alguma maneira, de estar participando das nossas formações, então, de fato, eu agradeço muito, agradeço aí toda a equipe, e é isso, pessoal, fica aí agora o meu forte abraço a todos vocês, muita saúde a todos vocês, e até a nossa próxima formação, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL